O caminho do mal é sempre mais ligeiro que o caminho do bem. Ele se apresenta com muito mais fascinação, né? Você, moleque, aqui, com oito anos de idade, os meninos cheiravam cola, roubavam, dava o sino. Eu era um menino daqui, né? Aqui a gente brigava, lutava. É como é hoje uma FEBEM, talvez com um nível de crueldade um pouco menor. Então, quando eu fui me tornando adolescente, a minha cabeça não era uma cabeça do bem. Era uma cabeça que conhecia o caminho do mal. E a linha é muito fininha, muito tena, pra você cair pra um lado. Você é louco? Você tá pensando em que você tá olhando o quê? Cara, sai fora, tio. Sai fora. Eu me lembro uma briga com um menino chamado pai do circo. Ele tinha tocado fogo no circo com todo mundo dentro, no interior. E a gente brigou por causa do negócio final de um jogo de bola de gude. Quando se tocava a sirene, era um arrasto, cada um que salvasse o seu. Aí, nesse meio caminho, ele foi. Os garotos que não tinham mãe, xingavam a mãe deles e era a briga certa. E aqui tinha a briga violenta, tinha a briga com estoque. Sabe o que que é estoque? Estoque, você pega um arame, fininho, aqui tinha muita cerca de arame, você faz fininho e na cabeça você enrola, ele fica com peso. Ele é bom pra você brincar assim e também pra apoiar a mão. Aqui tinha muita briga de estoque. E eu briguei com esse menino. A cerca não existia esses muros. Não existiam esses muros. Era ainda arame. E estavam mudando para arame farpado. Arame farpado tava no chão. A gente brigou. A briga foi fácil. O negócio foi curar tudo que a gente rasgou no corpo com arame farpado. Mas isso me ensinou. Me ensinou a encarar a diversidade. Me ensinou a não, na hora do obstáculo, não andar pra trás. E me ensinou, meu irmão, que o caminho do bem é fascinante. Porque o do mal, vou te contar, você vai pra vala. Falando do bem e do mal, eu trouxe um bem pra você. É mesmo? Um bem que vai te fazer bem. Vai me dar uma comidinha? Tá com fome. Tá com fome? Não, não, não. Tô brincando. Não, não, não. O que é que você trouxe presente pra mim? O Zé, isso é um... O Zé, isso é um... O Zé. O Zé, isso é um... irmão de uma moça que trabalhava na casa da minha tia e aí a mãe do Zé morre, o pai já tinha desaparecido e aí ele chega aqui. Quando ele chega aqui minha mãe olha e diz, já adota ele. O Zé chegou aqui cheio de gaiola de passarinho. Eu olhava aqueles passarinhos e eu só pensava safra dele. Onde você solta esse passarinho todo. Lembra? Ele chegou cheio, ele gostava de passarinho. A gente tava caçando passarinho com o sapão e botava. Era muito bom. E eu tô feliz de vocês dois estarem juntos aqui nesse local que... Só fica um pouquinho aqui que eu vou falar um negócio. É rapidinho. Muito bacana. Nós vamos agora na escola onde ele estudava. O reencontro agora com a professora, com a dona Nilza Granado, que hoje tem 80 anos, 80 anos. Eu vou agora na escola municipal Anitta Garibaldi. Ele era péssimo no inglês, péssimo de matemática e a professora encontrou uma foto dele que nem ele sabe e ele nem imagina que, primeiro, essa professora está viva. Vamos que agora tem outro lugar. Lugar de quem é? Vem comigo. Confia? Hoje é comigo aqui. Zé, doente conhecível. Obrigado mais uma vez aí, pô. Tá bom? Tá lá mesmo, seu programa na minha terra, lá onde eu moro é muito. Obrigado. Ninguém vê, né? Olha lá, amanhã dele briga. Não tem outro problema. Ninguém vê, ninguém vê, né? Não é que ninguém vê. Ninguém vê esse negócio. Como é teu nome mesmo? Deixa ele falar. Como é o teu programa? Tirar uma foto aqui, minha, do Zé. Marcelo, murcha a barriga. Quem murcha a barriga?